Vinícius Júnior ultrapassa Haaland nas pontuações para ser candidato a melhor jogador da Champions League. E desse top 5, 3 jogadores são do Real Madrid, 1 do Manchester City e 1 da Inter de Milão. Com 396 pontos, o Rodrigo do Real Madrid vem em 5º colocado. Com a pontuação de 402, o Onaná, goleiro da Inter de Milão, que realmente vem fazendo uma ótima Champions League em 4º lugar. Por enquanto, com a medalha de bronze, o Benzema do Real Madrid com 404 pontos, um pouquinho à frente do Onaná e está em 3º lugar. O Haalandonho liderava esse ranking até o último jogo entre City e Real Madrid na semifinal da Champions. Onde realmente o Vinícius fez um jogo espetacular e o Haaland foi um pouco apagado. Apagado não, né? A verdade é que a bola não chegou no camisa 9. E por isso ele tem a medalha de prata, por enquanto fica em 2º lugar com 492 pontos. E o Vini, em 1º lugar, está liderando com 510 pontos. Não tem jeito, o principal jogador do Real Madrid, se vier ganhar a Champions League, sem dúvidas vai ser considerado o melhor jogador da Europa.